Meu sistema é diferente Programo meus passos Identifico o inimigo A presa e os cabaços É dali que sempre começa Todo tiroteio Mas se a mente for fértil Não tem problema ser feio Cês podem até achar Que eu sou exagerado Mas o assunto é rolê Parceiro, sou consagrado Irado é sair da nave Com história pra relembrar Não importa se com mulher Ou com os amigos pra gastar Errar É muito humano E eu aprendo com ele Mas se manter estagnado É coisa pra aquele cara Que vive na internet Vendo o tempo passar E diz que esfronda mais Que um play som da King Star Deixa estar, nenão Porque cê vê quem é real Os verdadeiro tão unido E os bucha passando mal Se minha vida é putaria Muito louca pra você Cê nunca vai entender O que é um bom rolê Espornia e álcool Chegando de assalto O bonde é das trondas E jogar a mão pro alto Do palco eu lanço A rima mais louca das trondas Raiz Esprema a última gota Com várias mulheres Eu lido e entendo A cabeça de todas Eu vou escrevendo Os depoimentos Em alto sigilo E se eu quisesse Escrevia um livro Espornia e álcool Espornia e álcool Espornia e álcool Espornia e álcool É minha vida, neguim Cê sabe como faz Noitada e bebida É uma combinação sagaz Espornia e álcool Espornia e álcool Espornia e álcool Espornia e álcool É minha vida, neguim Cê sabe como é Noitada e bebida Combina com uma mulher Mais que um simples ritmo da internet Esse é o movimento Estronda, fudendo com o mundo nerd Se perde a mulherada Que entende o valor do som Derrota a pré-poisada E quem se acha um fodão Então, essa é pra tu se ligar Na minha onda Espornia e álcool Igual a estronda Moleque é assim Neguim, que tem que ser Devorador de elite Supremo de XXT No que você ajuda Pro mundo ficar melhor A estronda te põe lá em cima Te anima, não Deixa só Mas ó Vou ser sincero Nego não ouviu Pra quem descaralha Do bullying nunca existiu Eu já vou seguindo Junto com as minhas meninas Junto com os meus amigos Junto com as mina linda O rolê da espornia Só acaba de manhã No quarto com a hidro As mina e pã Não entendeu? Quer que eu explique? Vem no sapatinho Vem naquele pique É demais pra você O que? Você não tenta É o ritmo das tronda Tô vendo que cê não aguenta Esborna e álcool Esborna e álcool Esborna e álcool Esborna e álcool É minha vida, neguim Cê sabe como faz Noitada e bebida É uma combinação sagaz Esborna e álcool Esborna e álcool Esborna e álcool É minha vida, neguim Cê sabe como é Noitada e bebida Combinar com uma mulher Léozinho doidão Ih, o uísque de patrão